NG Belenapara, Morro do Salgueiro, tô com ele, tô com o Vito, mais conhecido como... Mamacita! Papada, né? Muito! Que? Cachorrona? Cachorra, uauau! Solteira, casada? Solteiríssima! Preparada pro macho dela! Cadê? Nesse rabo vai tudo! TUDOOOOOO! Tu é nervosa, né? Muito, muito nervosa, muito! Vem cá, qual é o homem que te atrai? Não pode ser feio, né? O resto, meu amor, vem! Preto, branco, moderno... Não, o da cor, é o da cor! Qual é o da cor? O preto, ai preto! Preto musculoso ou preto barrigudo? O que tiver dinheiro, né? Preto ainda tem que ser bancada? Claro, mona! É, cara! Procura lá no Oli! Oli fãs! Deixa aqui do Oli fãs! Para com isso! Fica à vontade! Tá louco! Olha o preço! Vamos nem cobrar! Não, 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 não pode! Tá preso também? Tá preso? De onde, viado? Deixa abaaaaaaixo! Cota tudo, viado! Não pode! Sujou o bigode todo de leite, né? Leite! 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 Eu gosto! Com certeza! Deixa cair nada no chão! Nada, nada! E engole! E... Salgadinho! De novo, de novo! Salgadinho pegar! Pega, Salgadinho! E... Tem gulosa mesmo! Muito gulosa! Muito agressiva na hora do sexo! Não, aí depende! 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 Ué, depende do macho! Se ele quiser porrada a gente dá! Se ele quiser me dar porrada eu tomo! É! Tu vai nele também quando ele pede pra tu! Claro! Que é reciprocidade! Tem tudo! Fala! É meia vez! Aí ele se assusta! Aí eu... É o quê? É a tua vez! Aí depende! Tem uns que se assustam! A coisa é grande! Caralho! Viu Salgadinho? Pegou ali! E tem pra toda hora! Então joga pra lua que a CSC! Chama ele! Chama! Vem! 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 Vem!